O Ministério da Saúde hoje é liderado por uma pesquisadora da área, a Nízia Trindade. Só que esse ministério, que hoje está na mão de uma pessoa de perfil técnico, e eu sei que esse papo é velho, né? Aquele que é político, que não é técnico, eu sei que o papo é velho, mas nesse caso meio que se aplica, cara. Esse ministério aí pode parar na mão de um político do centrão, que é basicamente a Nízia Trindade, só que é o contrário. Simplesmente a joia da coroa de um governo que é o Ministério da Saúde, por exemplo. O Ministério da Saúde está entrando para jogo aí, com as negociações com o centrão, ou não. Há algum receio de que isso possa acontecer. Olhando para o noticiário, vocês veem o Ministério do Turismo, numa situação parecida, não vem? E agora tem o Ministério da Saúde, que pode ser entregue para o centrão, para que o centrão vote com o governo. O Ministério da Saúde foi valorizado e foi parar na mão dessa técnica? Só rapidinho, Lucas, o histórico aqui da doutora Nízia, ela era a presidente da Fiocruz. A Fiocruz tem sua presidenta ou seu presidente escolhido pelo um conselho deliberativo. Então, assim, é uma coisa interna lá e tal, burocrática. Mas o presidente da República, claro que pode apitar alguma coisa ali. Claro que tem alguma influência ali, se quiser. E o Bolsonaro fez de tudo para tirar a Nízia da Fiocruz. Só que não conseguiu. E aí todo mundo aí na política, nessa interseção entre política e saúde, ficou olhando para essa mulher e ficou assim, cacete? Como assim? Como é que ela resistiu aí? O que é isso? Aí passa o tempo e ela vira ministra da saúde. E é uma coisa, assim, primeiro auspiciosa para o Brasil, que na saída de uma pandemia você tem uma pessoa desse perfil no Ministério da Saúde, porque foi um período muito crítico. General, lembra disso? General especializado em logística que mandou vacina do Amapá para Amazonas, do Amazonas para o Amapá. Aí termina essa gestão, foi parada na mão da Nízia. Beleza, todo mundo ficou feliz. Só que agora vem essa parte da história. Não, está bom demais para ser verdade. Não dá. Não, dá o Ministério para alguém do Centrão lá, que tem que distribuir uns cargos ali para os caras votarem com o governo. Vamos para a Andréa Sadi e na sequência o Lucas. Gente, que não é amor. É uma cilada o que está acontecendo com o governo Lula em relação à União Brasil e as suas cobranças. Mesmo eles dizendo que eles não estão pedindo nada, estão pedindo sim, estão pedindo além. Que é o seguinte, eles, os principais líderes do Centrão, que não admitem que estão atrás do Ministério do Turismo, eles miram, na verdade, o Ministério da Saúde. Por quê? Dinheiro, gente. Orçamento. O orçamento do Ministério da Saúde é bilionário. Diferentemente do orçamento do turismo. E a gente lembra que as emendas para a saúde são exatamente o foco desses parlamentares. Então, quando a gente fala de controle de orçamento, tem várias formas de você ter controle do orçamento num governo. Você pode ter o orçamento secreto, como aconteceu no governo Bolsonaro, ou você pode entregar simplesmente a joia da coroa de um governo que é o Ministério da Saúde, por exemplo. Muito bem. Acho que isso é o suficiente. Gente, antes de ouvir o Lucas, eu só queria anotar que, para mim, pessoalmente, de maneira muito objetiva, muito pragmática, o problema da falta de gestão que esse cenário traz para o Ministério da Saúde é muito maior que o problema da possível corrupção, da possível, se não provável, corrupção, que o tal do Toma Lá da Cá traria para o Ministério da Saúde. E o mesmo vale para as emendas de relator, porque aí o orçamento federal passa a ser executado de qualquer jeito, segundo os interesses locais de qualquer deputado. E não tem uma coordenação central desse orçamento. Então, é isso que o Brasil está perdendo agora, depois do governo Bolsonaro. É a capacidade de gerir seus recursos de maneira centralizada, racional, planejada, para atender minhas necessidades, do Lucas, as suas. Então, virou tudo isso, sabe? Mais do que nunca. Mais do que nunca. E o Ministério da Saúde, enfim, estava fora da curva com a Anísia. Fora da curva. Ou está ainda, né? Eu acho que é isso, né? Acho que a grande questão é orçamento. E orçamento, quando a gente está discutindo orçamento, não é só orçamento para corrupção. O orçamento é para eleger prefeito. É para eleger... Porque você consegue direcionar para onde vai, para onde vão os recursos do Ministério. E aí você consegue construir o posto na cidade tal. E aí você fideliza a base na cidade tal. E aí não se trata de discutir nesse ano de corrupção. A questão é qual é a lógica disso. E me parece lógico que partidos fisiológicos tentem disputar e tentem ocupar esse tipo de espaço. Historicamente, eles sempre tentaram. Compreendo. Historicamente, eles sempre tentaram. Mas na esteira da pandemia fica meio constrangedor, não fica, não? É, não. Sem dúvida. Você pega no caso da pandemia. Isso, sem dúvida... Porque a saúde virou uma discussão mais ampla agora, né? Ela virou uma discussão que todo mundo passou a se importar. Perceber que saúde pública é uma coisa realmente universal, né? Parou uma ideia de... Ah, não. O SUS só atende... O SUS é ruim. Parou uma discussão do SUS é ruim, né? Que era uma coisa que era muito comum, assim. Mesmo entre pessoas que querem falar... Ah, não. Porque o SUS é precário. Você percebeu que o SUS é importante. E o SUS é fundamental. Então, me parece que isso foi uma mudança de consciência nacional em relação a pós-pandemia. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais. Mais precisamente, na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está flutando essa água por lá. Onde é que tinha água? O que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo? Aqui embaixo onde? Aqui no cubo. É que é esse. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. É, pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um cube. É, para as pessoas que veem o vídeo do meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então, conto com você, tá? E aí você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó. Você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo. E aí Tchau.